Por falar de amor Por falar de paixão Por falar de coisas do coração Por falar de mim Lembrei de você Há tempo que a gente não se vê Por falar de vida Por falar de razão Por falar de amizade De emoção Por falar de esperança Lembrei de você Mas faz tempo que a gente não se vê Ah, sobre muitas coisas Eu quero te falar Ah, sobre tudo enfim Que lembrei o nosso amor Por falar de verdade Real solução Falar de saída De salvação Falo com ternura Pois tenho você A verdade E a vida Que a gente vê Ah, sobre muitas coisas Eu quero te falar Ah, sobre tudo enfim Que lembrei o nosso amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu!